São 12 horas e 32 minutos, 33 agora, vem cá comigo que eu quero te dar um recado. Eita, atenção, atenção que a gente está trazendo para você uma super novidade, e é a mais nova empresa de empréstimos, é a Goldcred, uma empresa que trabalha com as melhores taxas no mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Lá você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito. Isso mesmo que você ouviu, você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito. Realizamos empréstimos de qualquer valor e em parcelas de até 12 vezes no cartão. Dinheiro na hora e sem burocracia é na Goldcred. Então não perca tempo e vai correndo agora mesmo na unidade que fica mais próxima de você. É a unidade da Marcílio Dias, número 308, no centro. Ou você pode também entrar em contato pelo telefone 982 11 8709. E você que mora no interior do estado, aí na região metropolitana, em qualquer município do nosso interior, não pode vir até uma das lojas? Não tem problema. Você pode fazer empréstimo pelo WhatsApp. Anota aí, já deixa gravado aí no seu celular. 99350 5931. É, 5931. Vem cá comigo, Ed, Sabo Natural, lugar de alimentação saudável, que agora está em um novo endereço. Qual o endereço novo? Então, gente, nós estamos também lá no Dom Pedro, no centro comercial Le Bon Maché. E aí você que mora naquela região pode ir lá, então, né, comer também, alimentação saudável. Lá no Le Bon Maché, no Dom Pedro, né? Lá no Pedro Teixeira. Isso, Pedro Teixeira, na rua Pedro Teixeira, tem um centro comercial lá chamado Le Bon Maché. E é Ed também, Ed Sabo Natural? É Ed Sabo Natural, lugar de alimentação saudável, igual o da Maripiranga, tá? Então quem mora aí na Maripiranga ou trabalha perto, pode ir lá. Mas quem também está lá para aquela outra região, pode ir lá na outra unidade. Nós já temos uma franquia! Nós já temos uma franquia do Ed Sabo Natural. Sabia que esse dia ia chegar, eu sabia. Oh, obrigada, Márcia. Pedras no caminho, recolho todas. Um dia construirei um castelo. Olha que legal, obrigada mesmo, viu, gente? É, eu sei a história. É verdade, a Márcia sabe. Eu sei toda a história, aquela boca, eu sei toda a história. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, com mais uma receitinha, eu vou fazer aqui uma lentilha bolognesa. A gente sempre utiliza, né, carne no nosso macarrão como molho. Hoje nós vamos utilizar uma proteína vegetal, que é super deliciosa, nutritiva. E aí vamos lá. Azeite aqui na panela, tá? E aí vamos colocar agora o alho. Tá esquentando, Elio, esse negócio? Tá, tá esquentando. Porque eu fiquei sabendo aí que o Leão disse que não botou o negócio, não ligou o negócio. Não, já tá tudo certo. E aqui, gente, alho, cebola. Tá, que nós vamos então... Eu te ajudo. Tá, Jó? Refogar aqui, olha. Tá? Hum, eu adoro esse cheiro. E aí a gente já sente aquele cheirinho gostoso, né? Então, no lugar de você usar uma carne, né, pode optar por uma proteína vegetal e a lentilha refogada assim, né, nesse molho. Ela é super deliciosa. Todos os vegetais têm proteína? Então, é os... Normalmente, né, é a legionose. Olha a legionose. Olha a legionose. Isso aí mesmo. Olha a legionose. Olha a legionose. O que é que fica, entendeu? Feijão, grão de bico... Mas a lentilha é uma oleaginosa também? Perdão, amor. Os grãos. Os grãos. Sim. Tá? Porque esse nome aí é as castanhas. São as castanhas, é. Os grãos. Então, os grãos, como lentilha, grão de bico, ervilha, feijão... Feijão. Feijão. Eles são ricos em proteínas. Tá bom? E aí, a gente vai utilizar, como eu falei pra vocês, a proteína vegetal, que é a lentilha. Que só é consumida na época do Natal? Não, não é? Não. Você pode comprar, entender um pouco e utilizar, né, no seu prato durante a semana, pra mudar um pouquinho. Então, eu tô botando uma opção a mais, né? A pessoa que come ali um molho bolognese, pode utilizar aqui a lentilha. Amo lentilha, amo. A Flávia tá lá dizendo aqui no meu ouvido, que a Flávia agora tá no comando do rádio, dizendo, amo lentilha. Eu gosto de toda comida que é vegetariana. Não adianta. Eu sou apaixonada pela comida vegana, principalmente pela comida da Ed, porque a comida da Ed não parece ser vegana. Essa é a grande característica da comida da Ed. É a grande característica. Por falar nisso, a doutora Janaína Tirapelli foi lá. A doutora Janaína Tirapelli, que é minha dermatologista, assistiu no Netflix Dieta dos Gladiadores. Tava comentando ontem lá no Ed, na Ed. E ela foi lá almoçar domingo, junto com toda a família, lá no Ed Sabor Natural, porque os gladiadores antigamente não comiam nada de carne, nada de origem animal. E são campeões, né? São campeões, pessoas fortes. Nada de negócio de ser fraco, nem nada disso não. E a Ed tem essa característica. Vai, Ed, coloca o molho vermelho que é o meu predileto. Então, gente, vamos colocar aqui o molho de tomate que a gente faz fresquinho lá no Ed Sabor Natural. Em breve serão vendidos os potinhos do molho. É verdade, os potinhos do molho. Você sabe que é indireta direta que eu jogo, né? É verdade, Marcia. Os potinhos do molho, os potinhos da maionese que a Ed faz, que são todas maionese vegetal sem ovo. E são deliciosas, é impressionante. Ela faz patezinho de manjericão também lá, que fica delicioso. Fazemos também o molho de tomate, se você for lá encomendar, a gente já faz, tá? Mas futuramente vamos já ter pronta a entrega, né, Marcia? Por falar nisso, como é que estão as encomendas para o Natal? Então, já estamos abertos os nossos cardápios para o Natal. Já até coloquei lá no Instagram. Quem segue, né? Ed Sabor Natural, Underline Veg. Você pode estar seguindo. E lá nós temos toda uma lista de que você pode estar pedindo no Natal para a sua ceia ser realmente de paz, né? Ah, verá salpicão de jaca. Não matar os animais. É. Eu quero salpicão de jaca, vai ter? Vai ter salpicão de jaca, vai ter jacalhoada, vai ter vários pratos super deliciosos, lasanhas, tudo saudável que você pode estar compartilhando com a sua família. E aí, Marcia, olha como ela é super fácil, né? Eu falei que não ia poder demorar muito, até porque eu me atrasei hoje aqui, né, gente? Mas chegou, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Então, gente, olha, já está aqui o nosso molhinho, a bolonhesa. E aí, o que você vai fazer? Eu escolhi aqui uma massa sem glúten, ela é feita de farinha de arroz, Marcia. E aí a gente pega e coloca, então, aqui o nosso molho delicioso, nesse macarrão. Então, no lugar daquela carne, né, você utiliza uma lentilha deliciosa, super rica e nutritiva. E aí, gente, é só se deliciar. Leão não quer, né, Leão? Tu não come, né, Leão? Olha, gente, é uma comida super simples, Marcia, mas é uma comida bem nutritiva. E é uma oportunidade que você tem, né, de mudar um pouquinho aí o sabor. Vou experimentar aqui. Enquanto isso, você que está do outro lado, vai preparando a ligação aí, produção. Porque quem está... Não diga alô, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Atenção, Ed, tu vai falar alô. Fala. Alô. Uh! É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. E aí, vou vibrar com ela, Marcia, ela estava querendo ganhar, porque ela ficou com muita alegria, e aí. Eu levei, foi um susto, vou quase engolir o macarrão inteiro. Caiu até a ligação, meu Deus. Como é o nome da pessoa? Poxa, caiu a ligação. Mas olha, você acaba de ganhar, como você está com a boca cheia, acaba de ganhar um almoço com a companhia, lá no Ed Sabor Natural, incluso bebidas, sobremesas. Então, é só você vir aqui na TV, pegar seu voucher e ir lá no Ed Sabor Natural que você vai se deliciar. Vamos fazer diferente essa semana, o voucher vai ser lá para o Ed do Dom Pedro. Atenção, Ed, vai ser lá do Poxa. Olha, legal, pode. Bater a foto lá. Bater a foto lá. E manda a foto da produção, produção, semana que vem, quando a Ed vier, nós precisamos mostrar, tá? Dente do céu, pega o prato, corre aqui. Tá delícia, Marcia? Delícia, Ed, como sempre. Você nunca decepciona, meu amor, nunca decepciona. Eu queria morar com ti, porque eu ia virar agora rapidinho, porque o problema é cozinhar lá em casa. Vem cá, Fernando, vem cá, Márcio, deixa eu me despedir de vocês, corram aqui. Agradecer por vocês terem vindo. Ainda tem intervalo, Flávia, já é o último bloco esse aqui. Me perdi aqui. Tem quatro minutos para acabar o programa. Fernando, cadê, Fernando? Fernando Cubes. Obrigada, Fernando. Dá tempo ainda de dar uma palhinha? Dá tempo de dar uma palhinha rapidinho? Qual foi a música que tu queria cantar? Feeling, pode ser. Feeling, rapidinho aí, quando eu levantar a mão tu para, tá? Pode agradecer. Pode, agradeça agora, pai. Agradeça quem você quiser. Oi, eu quero agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar numa emissora que eu adoro, SBT. Estar ao seu lado, ao vivo hoje. Prazer é meu. O programa lindo, maravilhoso que você tem. O programa é da equipe toda. O programa é da equipe toda. A equipe toda. Os câmeras, as pessoas que me acolheram aqui dentro. Muito obrigado. Muito obrigado de coração e um beijo para minha esposa, meu filho. Ah, diz o nome. Que está nos assistindo. Diz o nome, faz a declaração aí. Como é o nome da esposa? Randi. Randi? Randi. Randi, o nome da minha esposa, e o nome do meu filho é José Vicente. José Vicente. Deixa eu pegar meu celular que eu vou pedir aqui para mandar um beijo. Eu quero pedir um apoio, um suporte especial para o pessoal do Instituto Nascer. É o seguinte, o Instituto Nascer está fazendo... Fecha aqui para mim rapidinho, fecha aqui comigo enquanto eu falo do Instituto Nascer. E daqui a pouco a gente vai terminar o programa com o Fernando. O Instituto Nascer fica ali no Parque 10 e ele está fazendo um super café da manhã nesse domingo agora. Café Beneficiente com buffet livre, R$ 20,00, domingo, na sede do Nascer, que fica lá na rua 35, número 28, Conjunto Castelo Branco, Parque 10. O Instituto Nascer recebe crianças que estavam em risco social. Crianças que foram abusadas pelo pai, pelo padrasto, por vizinhos, crianças que deveriam estar recebendo suporte da família e foram extremamente maltratadas. E hoje o Instituto Nascer recebe essas crianças e estão fazendo esse café beneficente já em comemoração aí ao Natal para poder arrecadar, angariar fundos. Quem quiser colaborar com o Instituto Nascer durante todo o ano, pode contribuir durante todo o ano. Lembrando que o Instituto Nascer fica lá no Parque 10. Deixa eu pegar um telefone aqui, vou pegar o telefone da Ruana, que é do Instituto Nascer. Se você quiser colaborar, ligue 991090312, 991090312. Colaborem com falda, colaborem com material de limpeza, material de comida para as crianças, como mingau, leite, principalmente leite, fraldinha. Então, domingo agora, café beneficente com buffet livre do Instituto Nascer. Dia 8 de dezembro começa das 7h da manhã, das 7h às 11h, tá bom? Tenho mais um recadinho. Hoje tem prêmio. Como é o nome do prêmio? Fala de novo pra mim, Flavinha. Tá aqui, olha. Onde as boas ideias aplaudem. É a nona edição do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing. A nona edição. Vamos premiar as mentes mais brilhantes da comunicação do Amazonas, destacando todo o talento com forma de reconhecimento dos nossos profissionais. É uma produção da Eulália, que é conhecidíssima na cidade, obviamente. Todo mundo sabe quem é a Eulália e a Eulália que está promovendo. Ela é ícone da comunicação, ícone ali da propaganda do marketing. A Eulália é uma pessoa excepcional, irmã da nossa querida Mônia aqui. Nona edição do Prêmio, tá bom? 4 de dezembro, hoje, 7h30, tá bom? Vai lá pro Cabrinho, depois do Cabrinho, vai pra lá. Vamos cantar? Vamos encerrar o nosso programa? Obrigada, Fernando. Obrigada por ter vindo. Obrigado a você, Márcio. Obrigada, Márcio. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Continuem fazendo o que você faz que é maravilhoso. Adoro, adoro. Muito obrigado. Ajudando a comunidade sempre. Muito obrigado, Márcio. Obrigada. Do fim do coração. Deus te abençoe. Obrigada, Deus abençoe você. O Fernando é o talento da comunidade. E você não se esqueça de mandar seu vídeo também. Você que é talento da comunidade. Beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau. Vejo vocês daqui a pouco lá na Saraiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.